Galo, 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 Galo Visitinho aqui do Ed Carlos hoje na cidade do Galo. Conta pra gente, Ed Carlos, o que acontece que todo mundo que passa pelo Atlético tem esse carinho pelo clube? Na verdade, já tem a lenda, né? Já disse que sai ex-jogador e volta torcedor. O carinho, né? Eu estava comentando há pouco com os meninos que a forma que o funcionário acolhe muito você, o período que você está aqui, não só a parte de campo, sem contar torcedor, né? A parte de campo que é uma coisa totalmente diferente de tudo que eu já vivi. Então, fico muito feliz por estar podendo passar aqui, visitar os amigos e esse convívio aqui é muito legal. Quem são os seus amigos que estão aqui no clube hoje? Ah, tem o Léo, o Vitor da minha época, né? O Patrick e o Fábio Santos, que é meu amigo já das antigas, né? Já desde o São Paulo. Peraí, por falar em Fábio Santos, lá no início da sua carreira teve uma história que você morou na casa do Fábio Santos. Teve isso mesmo? Teve, fiz o favor de ficar um tempo lá, passar uma temporada na casa dele. Foi logo quando eu subi profissional de São Paulo e ficava muito só no alojamento. E ele me levou um dia para ficar na casa dele, me trataram bem, aí eu não voltei mais para o centro de treinamento. Aproveitou? Fiquei lá há bastante tempo e... Sacanagem. Continua. Os meninos do ano ali atrás, olha lá, seus amigos. Com certeza é o Fábio, sem ver já essa arte dele. Mas sou uma família que me acolheu e eu agradeço a Deus de ter encontrado eles, porque foi o momento mais difícil assim da minha vida, ter saído da minha cidade, ter encontrado ele, ter me acolhido da forma que foi e fico muito feliz. Agora, Domênico estava ali soprando que tem história na casa do Fábio Santos, né? Que história é essa que aconteceu lá? Ah, história tem demais, né? Que todo ano quando tem aniversário da tia, né? Que eu falo que é a minha segunda mãe. Às vezes ele me liga, hoje é aniversário da minha mãe, é aniversário da Flávia, e ele fala, e eu já sei, né? Eu lembro, ele acha que eu esqueço, mas eu lembro. E aí eu falo pra tia, oi tia, feliz aniversário, tal, tal, tal. E aí falo, ó, já lembrei o Fábio que hoje é aniversário da senhora. Você mora na casa do amigo e da sacaneia? Com certeza, mas ela sabe que o carinho é muito grande, a gratidão é muito grande. Massa Atleticana, saudade dessa torcida? Saudade, a torcida é inesquecível, ficam marcados os bons tempos que passamos aí, os títulos e, em especial, o jogo que tivemos aí contra o Corinthians na Copa do Brasil, a forma que eles nos acolheu e acreditou, e essa virada histórica ficou marcada pra minha carreira. Visita do Ed Carlos aqui hoje na Cidade do Galo, perguntei quem são os amigos que você tem aqui ainda, ele te citou, mas óbvio, né, o cara morou na sua casa, como é que foi esse tempo? Brincadeira, né, cara? Foi quando a gente tinha uns 13, 14 anos de idade, chamei ele pra ficar um final de semana, ele ficou lá um ano, dois anos na minha casa e não pagou essa conta até hoje pra arrumar o dinheiro do almoço dele, é complicado. Mas enfim, é um cara que eu tenho uma admiração, um carinho enorme, né, toda a minha família adora, ama de paixão e bacana que desde sempre, desde gurizinho, a gente é muito amigo. Agora, e a história aqui, ele que te lembrava do aniversário da mãe? É, toda vez que minha mãe faz aniversário, eu aviso ele no começo do dia, né, falo, Ed, liga lá pra minha mãe, que é aniversário dela, não sei o que, e ele liga antes que eu, obviamente, e fala, ô mãe, parabéns, não sei o que, depois eu lembro o Fábio de seu aniversário, então passa ainda como filho mais querido e eu que aviso ele, passo como filho esquecido. Agora o Heber chutou a bola dali pra tentar acertar aqui, atrapalhar a gravação, lógico que ele falou, não vou nem olhar, já sei que é o Fábio Santos, que fama, hein? Não, porque, eu até queria, né, mas o Heber, como bate melhor na bola do que eu, falei, vai lá, que se fosse eu, passaria longe, vocês não tinham nem visto, aí como o Heber pega melhor na bola do que eu, então foi o Heber que chutou, não fui eu não. Que história é essa do táxi? Do táxi foi quando eu cheguei em Belo Horizonte, ele tava aqui no Atlético ainda, né, e a gente foi num jogo no Mineirão, nos primeiros jogos que eu cheguei aqui, fui assistir o jogo com ele, e tava morando no centro, e falei, Ed, me deixa lá no centro, ele falou, não, vou, falou, tá, te leve, me deixou num ponto de táxi, aí eu falei, pô, tu não vai me levar lá no hotel, não? Ele falou, não, muito longe da minha casa, cara, fica aqui no táxi, não quero ter problema nenhum, eu falei, tá bom. Aí num outro jogo eu tava de carro, e ele falou, pô, me deixa lá em casa, eu fui, parei no mesmo ponto de táxi, eu falei, ele falou, pô, você não vai me deixar em casa? Eu falei, não, cara, pega um táxi, é igual, a distância é a mesma. Eu falei, tu não fez isso comigo? Ele falou, pô, tu vai pagar o mal com o mal? Essa foi a resposta dele pra mim, eu tive que levar ele em casa. Tá certo, valeu, que resenha, hein, valeu.